Que possamos desfrutar dessas horas sagradas, louvar a Deus, contemplar a natureza, tudo isso é para esse propósito E descansar a nossa alma, que é mais importante, descansar bem em Cristo Que Deus seja louvado Tranquilas mãos, o sábado chegou Minhas tensões, aliviadas já estão Preocupações, não vão me acompanhar Com Cristo me encontrar e acalmar meu coração Dia feliz, eu posso descansar E me juntinho da família ficarei Faz diferença, um dia pra parar Lembrar da criação Ficar mais perto de Jesus Este é o dia de amor Muita paz e união Eu ofereço a Deus Através da mão São momentos de louvor Onde eu me encontro com Jesus Esperança, a vontade de ser Dia especial Um presente de Deus Um presente de Deus Pra mim Onde eu me encontro com Jesus Onde eu te abraçou E observar Vou observar a natureza que me fez Vou renovar as forças que perdi E agradecer a Deus pelo descanso dado a mim Hoje o dia a dia, amor, muita paz e união Eu oferei a sua adeus, através da comunhão São momentos de loucura Onde eu me encontro com Jesus A esperança vou agradecer Dia especial O presente de Deus pra mim Dia especial O presente de Deus pra mim 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 Amém. 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 Amor ao próximo Que Deus possui você Então os ouvirei Te os perdoarei Sararei a terra E suas perigas Eu me levantarei Para os defender Defenderei o povo Que leva o meu nome Então me lembrarei Das minhas promessas Ouvirei as verses Sararei a terra Você me rei de novo Ainda nesse tempo Como um socorro Que pede o poder novo Amor de Jesus 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 Obrigado.